Então vamos lá, vamos fazer aqui uma análise harmônica. Então basicamente eu vou usar aqui um, eu vou passar pra vocês depois esse arquivo, um desenho de uma volantezinha, tá? E eu quero ver como é que é o comportamento harmônico dela. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma análise estrutural, porque eu vou ter que ter uma fixação aqui, tá? Esse eixo aqui vai estar fixo, submetido a uma rotação. Depois eu vou fazer a análise modal pra saber quais os modos, como é que ela vibra, tá? E depois eu vou ver como é que esse negócio aqui responde a uma carga senoidal, né? E aí eu quero achar exatamente o pico do meu sistema, eu quero saber em que pico. E só pra vocês terem uma ideia, um ventilador aqui de casa, deram uma pancada nele, E agora, dependendo da velocidade que eu coloco, isso aqui começa a vibrar tanto, né? Imagina que isso aqui é o rotor do meu ventilador, que ele tá batendo na proteção. Então ele tá tendo aqui um pico aqui, e tá batendo na... Então é por isso que é importante, né? E o motor elétrico tá lá, né? Tá ligado em 220, mandando o sinal pra ele. Só que agora ele mudou aqui depois da queda, mudou as características aqui, E aí ele tá entrando num modo aí de vibrar muito louco, e tá suportável aqui o barulho dele. Então eu vou entrar aqui agora no... 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 No workbench, tá? Deixa eu fechar aqui. Isso aqui é depois. Então eu vou abrir aqui. Eu vou pegar aqui a minha análise harmônica. Eu vou fazer assim, eu vou deixar ela aqui já aberta, pronta, né? Porque se der alguma zica aqui, eu esqueci de alguma coisa, a gente já sabe fazer. Então eu vou... Eu vou aproveitar aqui, né? Vou abrir aqui a minha análise stack structure, tá? Isso aqui a gente já sabe fazer. A diferença vai ser só uma resposta harmônica que eu vou fazer aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui o... Então aqui eu não fiz nada demais, tá? Que vocês já não saibam, tá bom? Então aqui eu apliquei material, tá? Apliquei um multicultural estilo aqui. Veja aqui, se eu mudo o material, eu mudo a massa do meu sistema, tá? Fiz aqui uma malhazinha básica. Não me preocupei em malha aqui. Deixei a malha padrão dele. E apliquei uma condição de contorno. Que foi um fixer suporte, tá? Vou travar esse cara aqui. E ele tá submetido a uma rotação de 600 RPM. Ok? Então é uma carga aqui que eu coloquei. Resolvi aqui a minha análise. E tenho aqui as deformações em X, em Y e as minhas tensões, tá? Observe que na análise estática eu tô tendo aqui 10 MPa. Aqui 11, o máximo, né? Da minha análise. E se você olhar, esse é um máximo estrutural que ele tem limite de com aumento de 250. Então tá bem, bem abaixo, né? Do que eu realmente preciso, né? Assim, tô com um coeficiente de segurança bem, bem, bem alto, tá? Se você quiser fazer um coeficiente de segurança, também colocar... Você pode colocar aqui, clicar em solúrgico, tá? E você vem aqui em 2box. Tem várias 2box legais. E você pode colocar essa aqui, ó. É, stress to, tá? E aí, nela já vem um safety factor, tá? Que é o fator de segurança, tá? Obviamente, se você fizer a continha rápida, né? Você vê isso aí. E aí ele já calcula pra você o fator de segurança, né? Então toda a estrutura, ela tá extremamente segura, né? Tá toda a segurança de 15, né? Então realmente tá muito... Do ponto de vista estático, tá bem tranquilo, né? Então é só mais uma coisinha que eu esqueci de mostrar pra vocês em outras aulas. Tá nem nessa aqui. Depois eu fiz a mesma coisa que eu fiz a semana passada, né? Eu acoplei aqui, né? Vim aqui. Peguei minha análise modal. E acoplei aqui no solúrgico, tá? Só isso. Quando eu fiz isso, eu crio uma análise modal com pretensão, tá? Porque ela já tá fixa lá na stack estrutura. Você pode fazer de duas formas. Pode fazê-la solta, tá? Mas pode fazê-la também com pré-stresse, que é nada mais, nada menos que conectar uma análise estática antes. E a análise estática eu tenho nas fixações, tá? Aqui eu coloquei o padrão. Coloquei seis motos de vibração, certo? E aqui calculei as frequências, tá? Observe que como ela já tá copiada na stack estrutural, ela não tem aquele movimento de corpo rígido, né? Não tem aquelas frequências aqui zeradas, tá? Então aqui eu tenho os modos de vibrar da minha estrutura, tá? Isso aqui também a gente fez a semana passada com o suporte, né? Isso aqui eu tô passando aqui porque vocês já viram isso aqui, tá? Então aqui eu tenho a forma aqui de vibrar, ó. Vê essa forma de vibrar aqui, ó. Então imagina isso no meu ventilador, ele tá topando aqui na... Exatamente na proteção. Então ele tá, né? Ele tá girando e tá roçando aqui na proteção. Tanto que eu tirei aqui a proteção pra diminuir o ruído. Senão eu não conseguia dar aula, tá? Então veja que a análise dinâmica vai explicando algumas coisas que a gente percebe na prática, né? Ou dessa forma aqui, né? Que é pior ainda, tá? Então vai depender muito da frequência. Veja que as frequências são bem altas, né? Com esse último modo aqui, 424 Hz, tá? E aí eu tô pegando esse valor aqui e mostrando pra vocês porque a minha análise harmônica, eu vou trabalhar de 0 a 500 Hz, tá? Pra fazer a minha análise. Lembrando que eu posso, já dentro do lance mecânico, sem precisar fechar, eu posso vir aqui em análise e acrescentar as análises que eu quiser. Isso é o mesmo efeito que fazer essas conexões aqui, tá bom? Então, aqui eu puxei um... Esse carinha aqui, né? O harmônico, que é a análise harmônica. Tá? Cadê ele? Aqui, ó. Puxei a análise harmônica e responsa, tá? Acoplei aqui no stack structural. E aí, o que é que ele precisa, né? Então, eu venho aqui. Peguei, né? Basicamente, eu peguei o fixer suporte que já existia dessa análise aqui, estrutural. Então, eu fixei ele do mesmo jeito que eu fixei na análise estrutural. Fiz aqui a fixação, tá? Coloquei, se você olhar aqui na análise harmônica, né? Eu tenho aqui as minhas cargas. Eu tenho aqui a aceleração, tá? Então, eu acrescentei aqui a aceleração. Coloquei uma aceleração de 2G, tá? Não sei se vocês estão acostumados com essa linguagem, né? O pessoal chama 1G, 5G, 4G, né? Na verdade, 1G é da gravidade, né? Então, é 9,8. Aqui eu arredondei e coloquei 2G, né? Que é 20 metros quadrados, né? 20 metros por segundo ao quadrado. Aqui está em milímetros. Professor, pode falar. Qual a diferença dessas deformações aí de 1 a 6? Tá, boa pergunta. Aqui é o seguinte, Ristef, aqui eu tenho os modos de vibrar. O que é que significa esse gráfico, certo? Você está vendo aqui. Vou mostrar aqui. O que acontece? Se eu pegar essa estrutura, tá? Isso aqui, lembrando que a análise modal, eu estou pegando aquela equação lá de resposta, não tem uma excitação, tá? Ou seja, a força externa é zero, tá bom? Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou pegando, fixando a minha estrutura, só isso, e vendo quais são os modos de vibrar dela, tá? E aí, esses carinhas aqui nada mais são que uma resposta gráfica dessas barrinhas aqui. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro modo de frequência, a primeira harmônica, eu tenho a segunda, a terceira, a quarta, eu posso ter vários modos, eu posso colocar mais modos aqui. E aí, o que é que ele está mostrando aqui para mim? que se eu atingir na minha máquina lá, tá? Eu colocar, por exemplo, uma frequência de trabalho, né? Eu chegar lá, imagina que eu tenho um inversor de frequência que vai de zero a 300. Então, eu vou lá e boto no meu inversor de frequência 127 Hz, tá? Então, significa dizer que ele vai atingir essa frequência natural do meu sistema. E ela vai vibrar dessa forma, que ele está mostrando aqui, tá? Então, significa dizer o seguinte, que essa frequência aqui é uma frequência que vai fazer ele vibrar desse jeito aqui. Se eu for lá e aumentar lá no potencião do meu inversor de frequência e colocar o motor em 135,82, ou seja, a rotação do motor vai coincidir com essa frequência natural da estrutura. E aí, ela vai ter essa forma de vibração. Veja que ela está presa pelo eixo, né? Isso aqui, imagina que é o rotulado do meu ventilador e ele está preso aqui no eixo. Então, ele vai ter esse tipo aqui de deslocamento. E aqui, tu entendeu? E aqui, ele está mostrando o valor, ó. O máximo de deslocamento está dando 2 milímetros. Então, tu imagina, Stéfano, eu tenho uma proteção muito próxima que se ele estiver ali com menos de 2 milímetros, vai topar, vai ficar batendo. Aquela batida que tem no ventilador, né? Ventilador velho. Uhum. Professor Liso, como os ventiladores velhos. Se fosse rico, eu tinha uma central de ar-condicionado na minha casa, mas eu não tenho. Tranquilo? Então, aí, se eu for mudando a rotação aqui do meu inversor de frequência, ele vai se coincidir com essas frequências naturais aqui da minha estrutura, ela vai vibrar desse jeito, tá? E aí, claro, isso aqui é a forma de vibrar com ela fixa, né? O eixo aqui está preso ao eixo, tá bom? Claro que isso aí, eu posso ter um pico agora de tensão por conta disso, ou não. Ela pode ficar vibrando, porque meu ventilador está lá fazendo barulho desgraçado, batendo, mas ele não quebrou. Por quê? Porque o nível de tensão ali não atingiu, não foi muito grande. Veja que esse modo aqui de vibrar, ele tem um deslocamento máximo aqui, ó, da hora de 1.4, tá? Então, milímetro, né? Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Eu posso alterar a massa, eu posso vir aqui, nesses reforços aqui, nesses aros aqui, e aumentar o diâmetro, por exemplo. Então, tem várias coisas que eu posso fazer, tá? Ou, simplesmente, aumentar a frequência de uma forma, por exemplo, eu nunca vou chegar numa frequência de 424 Hz, e meu inversor vai dar de 0 a 300, por exemplo. Então, eu sei que esse último modo aqui de vibrar, né? Que é bem tenebroso, né? Parece mais uma torta, né? Se você observar, ele não vai chegar, porque o meu motor não vai dar essa frequência. Então, tudo depende do modo de operação, e se no modo de operação o meu motor, ele dá essa frequência aqui por algum motivo, aí eu tenho que ter esse cuidado. E é um deslocamento grande, é 2,4 milímetros, né? É relativamente grande isso aqui. Veja que isso aqui é sem excitação nenhuma. Agora, claro, na hora que você atingir essas frequências dessa tabelinha aqui, você vai estar atingindo a frequência natural entrando em ressonância, e ele vai vibrar desse jeito. É isso que a análise modal está mostrando para a gente. Na análise harmônica agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar ele varrer, tá? Por isso que é importante fazer a análise modal, porque aqui eu sei que ele vai, né? Na solução aqui, ele está indo de 127 a 400, né? Então, eu vou fazer o que na análise harmônica? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um range aqui para ele, tá? Eu vou... A primeira coisa que eu providenciei aqui no preenchimento é até quantos retos eu vou varrer, tá? Então, eu vou fazer um espaçamento. Então, ele vai varrer todas essas frequências de 0 a 500, tá? E vai me dar essa resposta. E qual é o objetivo aqui? É aquela história. Eu vou meter um esforço aqui senoidal e quero ver como é a frequência. E aí, claro, eu fixei aqui e estou tendo uma aceleração. E é essa aceleração de 2G que vai estar no movimento harmônico, né? Então, ela vai estar tendo aquele movimento com amplitude de 2G, né? Que é 20 metros por segundo ao quadrado, tá? Depois que eu rodo essa criatura, né? Eu vou ter só o solution aqui. Ele vai me dar só isso, tá? Professor Ângelo? Oi, pode falar, Ricardo. É... Essa questão dele apresentar várias frequências naturais, várias deformações e que não são necessariamente múltiplos inteiros da frequência... Isso é decorrente da forma construtiva que ali seriam 2G, 3G? Porque o cubo, o disco externo, o mais externo e daqueles braços é... Se fosse uma peça homogênea, ela só teria as frequências naturais correspondentes aos múltiplos inteiros das frequências? Isso aí é decorrente do aspecto construtivo dele, professor? Exato. Por isso que a gente estuda... Por isso que a gente faz aquela análise dinâmica com os bloquinhos, né? Fazendo aquelas equações e fazendo aquelas simplificações sem pensar na forma, né? Fazendo parâmetros concentrados. Aqui não. Aqui, para cada elemento, eu estou calculando a forma de vibrar de cada elemento. E aí, o que acontece? Cada um vai contribuir para a forma de vibrar de toda a estrutura. E aí, o que acontece? Veja que aqui eu só tenho 6 modos de vibrar. Por que eu parei? Porque eu posso colocar 30 modos de vibrar aqui e vai dar um resultado. Só que a frequência vai estar lá na estratosfera. E aí, claro, por ele ter essa forma com os raios, essa mudança, eu não tenho os múltiplos. Você vê que ele está mudando aqui, sem ter os múltiplos da frequência. Vocês podem testar exatamente. Pegar esse diâmetro aqui. Eu vou passar essa geometria para vocês. E vocês fazerem um disco. E aí, vocês vão observar os modos de vibrar, como eles se alteram. Tá certo? Isso. Mas a geometria, Ricardo, esse problema é por conta da geometria mesmo, tá? A forma e a carga que eu estou colocando aqui, tá? Eu estou colocando uma carga aqui. No caso, aqui não. Aqui eu não tenho carga. Aqui eu estou com a análise de vibração livre, né? Eu estou só vendo as frequências naturais da minha estrutura. Por isso que quando você tem, por exemplo, longarina de um carro, por exemplo. O que é uma longarina? É uma viga, né? Que tem uma chapazinha lá bem espessa. E se aquilo ali for muito espesso, na espessura bem pequenininha, o que é que acontece? Aquilo ali vai perder rigidez. Vai perder rigidez. Vai perder massa. E aí vai ter outros modos de vibrar. E essas amplitudes vão ser muito altas. de forma que eu vou romper os suportes, a estrutura como um todo. Por isso que o cara bota uma espessura maior. Um outro exemplo, só para não perder o raciocínio, tá, gente? Máquina operatriz. Torno, fresa, torno CNC. Você já viram a base daquelas máquinas? É um bloco de ferro fundido monstruoso. Por que aquilo? A gente tem um CNC lá no IEF, que ele pode chegar a 6.000 RPM. Ou seja, se ele não tiver massa, o negócio sai andando. Tem hora que ele vibra assim, que dá vontade de sair correndo com medo. E eles têm que botar... Ele tem 4 toneladas. Só para você ter ideia, o tom do CNC é a base do cara, tem 400 toneladas. Desculpa, 4 toneladas. É o tom do... Dito, né? É 4 toneladas a base do CNC lá do IEF. Então imagina a quantidade de massa. Teve um cara que fabricou, tem até lá no IEF, que ela fabricou uma máquina CNC, e aí ele botou o Speedo, né, que é o eixo Z, em cima e fez uma estrutura bem esbelta. O que acontecia? Quando você queria aumentar a rotação da máquina, a máquina começava a vibrar, porque não tinha rigidez. Se ele tivesse feito uma análise, né, da estrutura mecânica dele, se ele tivesse uma análise da estrutura mecânica, dentro do ANSUS, por exemplo, ele ia ver como aquilo ali ia vibrar, e ele ia ter que começar a acrescentar massa, tá? Começar a botar mais massa, porque isso altera. E, obviamente, a forma geométrica aqui, ela vai alterar aqui as frequências. Vocês podem começar a brincar com isso aqui, vocês vão ver que a frequência vai sendo alterada. Inclusive, vocês podem fazer uma análise, eu não coloquei nesse curso aqui, porque isso aí ia ficar muita coisa, e a gente não ia acabar nunca esse curso. Mas vocês podem usar, por exemplo, a otimização topológica. E aí, o que a otimização topológica vai fazer? Ele vai retirando massa, tá? Para tentar ajustar o... A evitar, por exemplo, uma determinada frequência que você colocou como objetivo. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter uma frequência natural de tanto. Ah, então agora eu sei que está entrando em ressonância, e meu motor vai rodar nessa velocidade. Então, eu não tenho como mudar. É o processo que está pedindo isso. Sei lá, 100 Hz. Vamos ver esse exemplo aqui. Ele vai usar 135 Hz. Ou seja, o meu processo de mistura, sei lá, qualquer coisa, ele precisa de 135 Hz. E aí, eu sei que é uma frequência natural. Ah, o que é que eu faço? Na otimização topológica, ele vai retirar massa, um objetivo, ou acrescentar massa, para um objetivo de atender e fugir dessa frequência natural aqui, dessa... Dessa... Frequência natural da minha estrutura, né? Então, é uma coisa também que está muito na moda agora, que é essa parte de otimização topológica, né? A gente usa muito hoje porque a gente tem impressão 3D lá no IEF, e a gente está fazendo umas otimizações topológicas de suporte, e a gente vê que tem um ganho, um ganho de massa, assim, você perde massa e continua com a estrutura validada, tá? Então, veja que essa análise aqui, ela é diferente disso aqui que eu estava mostrando com um único grau de liberdade. Aqui, eu não estou preocupado com a forma, porque eu estou juntando tudo numa massa pontual, tá entendendo? Então, isso aqui, eu vou só estar trabalhando com o lugar e o meu dump aqui, aí eu vou trabalhar. Mas quando eu tenho coisas reais, a geometria vai alterar. Professor, ainda nesse ponto, obrigado pela explicação, né? Mas ainda nesse ponto, como essas frequências, elas são por elementos, a gente pode dizer, primeiro, que cada... pode ser que um elemento desse, essas barras radiais, por exemplo, elas passem a ter uma ou duas frequências, e elas em si entrarem em ressonância especificamente, e também como a gente sabe qual é o elemento que está definindo cada uma dessas frequências aí. Na verdade, são duas perguntas que eu fiz agora. Certo. Professor, a minha dúvida é exatamente essa de Ricardo. Eu queria entender o que a gente tem em seis modos de vibrar, mas como a gente tem o método Fé, né, que divide o domínio aí em, sei lá, centenas de milhares de elementos de massa, qual que vai ser característico ali para dar o primeiro modo de vibração, o segundo, como é que faz a interpretação forte? Vamos lá. Só recapitulando aqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Só recapitulando. A função, o nosso problema agora é esse aqui, tá? Lembrando que isso aqui, inicialmente, a gente tinha isso aqui, na análise estática, a gente tinha esse problema aqui. Isso aqui é um problema que eu estou trabalhando com matrizes e vetores, não é isso? E o que era isso aqui? Isso aqui era uma informação que eu tinha do elemento. Se ele era tridimensional, se ele era uma placa ou se ele era um elemento de viga, certo? Eu tinha a montagem nessa estrutura, porque essa informação eu tinha no meu elemento. Quando eu estou trabalhando na parte dinâmica, o meu elemento agora, ele é um elemento que ele tem massa, tá? Então, ele vai ter uma matriz de massa que vai ser montada com a mesma técnica que eu estava montando a minha matriz de rigidez. Então, para o meu elemento, eu vou ter uma matriz de massa, vou ter uma matriz de rigidez e também tem uma matriz de amortecimento. Só que, o que é que os caras fazem? Os caras fazem uma simplificação, né? Não sei se eu vou escrever o nome do cara direito aqui, é Rayle, né? Não sei se é assim que pronuncia. Então, existe esse carinha aqui, porque o que acontece? A gente não sabe qual é o atrito, né? Aí, o que acontece? O cara pegou e fez o quê? Eu vou fazer uma ponderação entre a massa e a rigidez e eu vou achar aqui para poder fazer as simulações uma matriz de dump. Mas, no final, o elemento, ele vai se somar como se fosse, pense dessa forma aqui, como se fosse uma conexão de vários sistemas massa-mola. Então, quando eu estava aqui trabalhando esse sisteminha aqui, massa-mola único, o que eu fiz na última coisa, eu tinha um elemento. Então, imagine agora uma estrutura inteira, ela é conectada por vários elementos. Então, cada elemento, cada elemento, ele vai ter o seu modo de vibrar. Que é como realmente a matéria acontece, né? Como se eu tivesse vários átomos e eles aqui estão vibrando. aí vocês estão perguntando, beleza, eu tenho aqui uma geometria que ela é basicamente assim, né? E eu quero saber, por exemplo, qual é o elemento que está me dando isso. Bem, eu posso usar uma ferramenta aqui, tá? Deixa eu só sair aqui. Vocês entenderam, né? Que eu tenho os elementos, cada elemento vai ter sua matriz de rigidez, sua matriz de massa, sua matriz de amortecimento e eles vão se somar uns aos outros, né? e fazer a contribuição. Cada um vai contribuir para as matrizes da estrutura como um todo. Isso é uma coisa. Por isso que eu não só tenho aqui na minha simulação que eu estou mostrando para vocês. Só vou mostrar aqui, ó. Por isso que aqui na minha simulação, eu coloquei aqui seis modos de vibrar, mas eu posso colocar 30. Eu só vim aqui e coloco 30. Aí você vai perguntar, como é que eu faço? Aí você vem aqui, Está vendo esses comandinhos aqui. Esses comandinhos aqui você pode plotar, tá? O resultado nodal, você pode vir aqui. Posso vir aqui e eu seleciono. porque aqui eu não estou mostrando a malha, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a malha aqui. Então, eu posso vir aqui, ó. Eu estou vendo aqui, por exemplo, imagina que eu tenho uma região crítica aqui. E eu estou vendo que esse elemento aqui, ó. Sei lá, esse elemento está bem grosseiro aqui a malha, tá? Então, eu vou pegar aqui esse nó. Então, eu posso vir aqui e pegar o nó e fazer um novo plot. Posso vir aqui na resposta, por exemplo, e mandar ele plotar só o valor aqui. Como também eu posso fazer um conjunto de nós, tá? Eu posso pegar aqui vários nós numa face ou posso pegar o elemento, tá? Veja que aqui eu peguei o elemento tetraédrico. Está vendo aqui o formato dele? E eu posso plotar só isso aqui. Então, eu posso vir aqui, ó. Só para demonstrar para vocês. Eu venho aqui. Vou botar aqui um deslocamento, tá? Deslocamento. Só para demonstrar aqui a... E aqui, ó. onde eu tenho o geômetro, né? Que a gente botava alboros aqui, ó. Eu venho aqui agora habilito esse cara aqui, por exemplo, habilito esse cara e vou pegar esse elemento, ó. Eu vou ter o resultado do elemento e vou mandar aplicar. Tá? Vou fazer agora um outro também aqui, total. E vou fazer agora pegando um nó aqui, ó. Vou pegar um nó do elemento. Ou os quatro nós aqui só para mostrar a vocês. Vou pegar três nós dessa face aqui. Tá? Feito isso, ó. Eu vou mandar ele calcular aqui para mim, tá? Mandar ele calcular aqui. E ele está me dando aqui, ó. A deformação total da estrutura, tá? Aqui eu tenho o... o nó e aqui eu tenho dois elementos, ó. Veja que ele está... Desculpa, aqui eu tenho dois nós, ó. Ele está me dando só o valor do deslocamento nesse... nesse ponto específico, tá? Porque quando a gente está montando a malha, eu tenho... O que é que acontece? Eu tenho uma distribuição aqui. Lembrando que dentro desse nó, eu tenho uns pontos gaussianos. Está lembrado? O ponto gaussiano é onde eu calculo e jogo, por exemplo, informações como tensão, deformação dentro dos pontos gaussianos. O ponto gaussiano vem daquela história lá da quadratura de Gauss, né? Porque eu não faço a integração porque essas matrizes aqui, ó, só... Pra vocês não esquecerem, né? Essas matrizes aqui, pra montar, eu faço uma integração, tá? Eu tenho que fazer uma integração. Se for 3D, vai ser uma... uma integral tripla e eu uso o método numérico que a gente chama de quadratura de Gauss, entendeu? E que ele parte o domínio lá e esses pontos são fixos, tá? Esses pontos de Gauss são fixos lá que é isso que facilita a construção de todos os elementos. Então, eu consigo aqui, ó, especificar o valor do nó. Por isso que é importante quando a gente tá fazendo análise de malha, saber se meu elemento é de primeira ou segunda ordem porque os resultados são bem diferentes, tá? Dependendo do que você tá fazendo. Só aproveitando essa pergunta, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu fiz aqui. Uma análise de malha mostrando exatamente isso que vocês estão perguntando, que eu acho que é isso que vocês estão perguntando, se eu não me engano, tá? Se não for, vocês me corrijam aí. Mas eu fiz um negócio aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Depois eu só aperto aqui. Rapidão. Fiz uma análise aqui, ó, pronto. Só, só recapitulando, né, ó. Eu tenho aqui, né, a integração numérica, tá? Eu tenho uns pontos gaussianos que já são fixos, que é uma ponderação aqui, tá? E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, eu tenho a, os deslocamentos, né, eles são calculados e tensão e deformação é derivado da, da, do deslocamento. Então, o que é que acontece aqui? Eu, eu jogo esse valor pra cá, tá? Eu jogo o valor pra cá, pra os pontos de gauss, que é um ponto que eu já conheço dentro do elemento. E aí, por que isso? Porque isso dá diferença de resultado. por isso que a ANSES antigamente não tinha essa opção. Essa opção só tinha no APDL e aí você tinha que entrar com linhas de comando pra poder acessar. Hoje eles têm esse botãozinho aí que é só a implementação desse comando. Então, aqui, por exemplo, eu tô mostrando a diferença entre o valor nodal, né, quando eu tô com a média do resultado e quando eu tô aqui com ele sem média, tá? E aí eu fiz aqui um exemplo. Eu peguei aqui, eu peguei um, aquele exemplo lá do que eu passei como exercício pra vocês, tá? É a vigazinha, né, do bate lá. Então, foi o que eu fiz aqui, ó, eu peguei uma região que tava me dando uma concentração de tensão, que é aquela parte da curvatura, e aí eu peguei o resultado por elemento e por nó. Tá? Se você observar aqui, não sei se vocês estão enxergando, ó, no deslocamento os valores são exatamente os mesmos. Por quê? Porque esse valor aqui é o valor que eu calculo lá no meu sistema. No caso de tensão e deformação, o que é que vai acontecer? São coisas derivadas, né, uma é a derivada do outro. E aí o que acontece? Dá uma diferença do valor só pra você ter ideia. Aqui é a mesma simulação, só que aqui eu tô pegando o resultado do elemento e aqui eu tô pegando o resultado nodal, que são esses quatro pontinhos aqui do meu elemento. Então, veja que dá uma diferença, tá? então até isso eu consigo avaliar nó a nó, elemento a elemento. Então eu vou descobrir qual a porção, né, da minha estrutura que tá me dando aquele deslocamento, que me dá aquele ponto de frequência lá, que seja, digamos assim, nocivo pra minha estrutura, tá? Então aqui eu fiz uma... E outra coisa também que influencia, aqui por exemplo, como é um problema 2D, eu usei, né, o normal, o elemento de primeira ordem, que tem lá linear, naquela opção lá que a gente bota pra malha, né, você botar lá linear, ele automaticamente tá selecionando pra mim o elemento plano 182, tá? Que é o elemento de primeira ordem, linear. E eu mudei aqui, ó, pro elemento quadrático, né, o elemento de segunda ordem. E aí vocês observam a variação de resultado. E obviamente, essa discrepância que vocês estão vendo aqui em relação ao resultado nodal e o resultado do elemento, também tem a ver com o tamanho da malha. Se eu reduzir muito a malha, essa diferença vai ficar muito, muito menor, tá? Porque a minha malha tá bem grosseira, por isso que dá essas discrepâncias no resultado nodal pro resultado do elemento, enfim. Então é só pra vocês terem ideia que há essa diferença. Então na minha estrutura aqui do meu problema, né, eu posso capturar as informações por elemento. E aqui no caso, por exemplo, aqui a malha tá bem grosseira, né, então, por exemplo, eu tô vendo esses picos aqui, ó, isso é tudo porque a malha tá muito grosseira. Eu preciso refinar muito isso aqui pra dizer assim, ó, isso aqui eu tenho um estudo decente. Eu não consigo reduzir a malha porque eu tô na versão educacional, né, então não dá pra trabalhar. Se tivesse no IEF, eu conseguia melhorar aqui e fazer uma análise de convergência de malha, tá? Então pronto. Com a análise modal, né, análise modal aqui, análise modal, eu consigo ver, tá, como é que ele tá se deformando de acordo com a frequência, tá certo? Isso é uma coisa. e aí eu consigo agora pontualmente, né, se for o elemento que eu quero ver, se é o nó, né, se eu quero ver o resultado ali, eu consigo enxergar isso com esses comandinhos aqui de seleção, tá? Obviamente depois que a malha tá feita. E aí o que acontece agora, né, eu tenho a minha análise modal, só que a minha análise resposta de frequência, eu vou agora aplicar uma carga, tá, de aceleração aqui nesse carinha aqui, nesse eixo aqui, nesse, nesse, deixa eu tirar isso aqui, o nosso feuso danado, pronto, vou tirar a malha aqui, vou aplicar aqui a essa carga, tá, essa aceleração, e essa aceleração, ela vai tá um A seno de ômega T, tá, na estrutura, e a minha análise harmônica, ela vai varrer de zero a 500 hertz, tá, e aí obviamente, por onde passar em alguma coisa próxima, aqui vai dar um pico, que é isso que essa análise, que a análise de resposta de frequência vai me dar, aí no Solution, assim como na modal, ele só me dá isso aqui, ele me dá uma tabelinha e me dá as frequências, então veja que ele tá varrendo aqui as frequências, e eu tô vendo aqui a, a todas essas frequências que ele varreu até 500 hertz, deu 35, 35 modos aqui de, de frequências, tá, e aí o que acontece, eu venho aqui, ó, em Solution, né, dentro aqui de Solution, e ativo esses carinhas aqui, ó, resposta em frequência, tá, então eu posso ver a resposta em frequência da tensão, da deformação, do deslocamento, da velocidade, da aceleração, eu fiz um aqui, e eu posso alterar aqui, no caso aqui eu botei, ó, deixa eu só mudar aqui pra vocês, então veja que é aqueles mesmos gráficos que eu mostrei pra vocês da análise de frequência, da resposta de frequência, e o que é que esse gráfico tá me dizendo aqui, tá, eu, eu peguei esse resultado aqui, ó, e botei que é o, a deformação em Z, então o que acontece, nessa frequência aqui, eu tenho um pico, tá, eu tenho um pico de deslocamento de 0,11 milímetros, isso, quando eu tô varrendo de 0 a 500 hertz, tá, então veja, que quando eu começo a aumentar a minha frequência, depois dos, a partir de 250, mais ou menos, o que é que acontece, eu, eu, a, a minha resposta, ela cai muito, né, o meu, o meu, a minha amplitude, cai muito na resposta, eu posso vir aqui, e, por exemplo, e criar um, uma resposta, por exemplo, em termos de tensão, então, por exemplo, porque a gente, quando vê deslocamento, beleza, deslocou 0,1, depende do que você quer analisar, tá, e aqui é a resposta dele, tá, pra pior frequência, que é a frequência que ele me deu aqui, que é 239, então, essa, essa, esse carinha aqui, essa, essa deformação que vocês estão vendo aqui, tá, é a resposta, que tá me dando esse pico, tá, então, ele tá me dando aqui só, a, ele tá me dando o ângulo de fase, veja que ele passou por 90, e uma frequência, agora, eu posso vir aqui, ó, já com essa análise rodada, e posso vir aqui, por exemplo, e colocar uma de tensão, tá, vou selecionar aqui, sim, outra coisa que eu coloquei, pra vocês não esquecer, eu vou fazer aqui também, ó, você coloca, você pode dizer qual é o ponto que você tá avaliando, aqui no caso, eu botei, a parte mais externa, da minha polia, tá, e aqui eu vou colocar, aqui eu posso colocar, vou colocar Y, eu acho que eu coloquei Y aqui no outro, só ver aqui, o deslocamento máximo, eu coloquei em quê? Coloquei em Z, vou colocar também em Z, e aí, claro, você vai botando pra cada um dos, é, cada uma das coordenadas, vou deixar aqui, em Z também, só pra gente ter uma comparação, tá, pronto, e vou mandar ele calcular, vou vir aqui com o botão direito, e vou avaliar, tá, então, ele vai só avaliar aqui, né, calcular aqui, rapidão, então, a pergunta, né, de um milhão de dólares aqui, é o seguinte, pra que serve isso? Bem, eu não sou doido, eu já vi que, eu vou aumentando a frequência, eu vou chegar no pico aqui de ressonância, tá, aí a pergunta é, isso serve pra quê? Serve pra me indicar isso aqui, ó, ao nível de tensão que eu vou ter, no máximo, pra essa carga, tá, dessa carga dinâmica, que tá na forma de um acenoide, tá, obviamente, olhando pra cá, você tá vendo que tem uma amplitude muito baixa de tensão, tá, então, eu tenho um pico aqui, então, significa dizer o seguinte, que esse pico aqui, não vai danificar, o meu, o meu, a minha polia, que é o caso do meu ventilador aqui em casa, ele tá pegando, ele tá chegando a algumas frequências, que tá dando um pico, mas ele não se rompeu, não aconteceu nada, vai voar par aqui, não vai nada, mas por quê? Porque a tensão tá, bem abaixo, tá, ele pode, claro, no futuro, romper por fadiga, que é um outro assunto que a gente vai ver, tá, porque eu vou pegar todas essas informações, vou criar a minha carga cíclica, e aí, claro, a gente sabe que na fadiga, o meu sistema, ele, ele rompe, né, com a tensão bem abaixo, né, do, da tensão que tava sendo, é, solicitada por ele, na operação normal, e, do limite de comento, e às vezes o cara, pô, o negócio ali tava rodando, mais de 20 anos e quebrou, claro, fadigou, né, deu uma fadiga, criou, começou uma trinca, e a trinca se propagou, então, esse, esse resultado aqui, o que que ele tá me dizendo? Exatamente isso, eu tenho aqui uma resposta, que tá me dando aqui, um pico de tensão, pra esse, pra, 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 pra o Z, né, então, eu posso vir aqui também, e posso vir aqui, colocar um outro aqui, né, pra essa região aqui, e vou colocar em X aqui, né, vou colocar em Y, né, que é saindo aqui, vou ver o que que acontece em Y aqui, então, eu vou ver aqui em Y, tá, vou mandar fazer aqui a, a, a minha, a minha avaliação, ó, observe que aqui já aumentou, tá vendo? Em Y, tá, então, veja que dá 0,4 MPa, mas é muito, muito, muito baixo, tá, agora, isso é uma coisa, mas pode ser, por exemplo, se eu ficar o tempo todo, toda nova, fácil, já já, o que acontece aqui, eu posso ficar muito tempo oscilando aqui no acenoide, né, que é uma carga cíclica de 0,4 MPa, claro, isso depois de um milhão, um trilhão de ciclos, eu posso romper, lembrando que esse material que a gente tá usando, né, eu tô aproveitando já as cenas do próximo capítulo, né, aproveitando esse, esse material aqui, tá, ele tem aqui, ó, as minhas curvas de vida, né, o Strain Life, e minha curva SN, ó, que é aquela não tá, no, naquele formato log, log que a gente tá acostumado, tá, então, aqui o que acontece, ó, aqui são os ciclos, tá, e aí eu posso ter, por exemplo, um projeto pra vida infinita, ou seja, essa tensão que vocês estão vendo aqui, eu sei se tá ficando claro aqui pra vocês, né, o que eu tô falando, mas, essa tensão que a gente viu aqui de pico, né, nessa frequência aqui de trabalho, isso aqui, né, pelo gráfico lá, porque a curva aqui, eu queria mostrar a curva melhor, deixa eu só fazer o seguinte aqui, rapidão, mostrar isso aqui, mostrar aqui a curva dele aqui que fica melhor, eu vou pegar aqui o aço, esse aço tem curva, ele, ele já foi ensaiado pra, pra fadiga, então, esse aço aqui, ó, ele tem, a curva SN dele, né, que é a curva tensão, número de ciclos, né, e aqui ela tá log, log, eu quero nesse formato aqui, ó, semi log, não, não é esse não, cadê, aqui a linea é a, é log log, e aí o que acontece, aqui eu tenho o número de ciclos, e a tensão alternada, tá, então veja que é uma tensão, né, grande, ó, 10 a 9, deixa eu botar em, deixa eu botar esse cara aqui, mega pascal, né, eu consigo mudar a unidade, eu fico doidinho aqui, pronto, mega pascal, ele não mudou aqui não, foi, vou dar aqui mega pascal, vou dar aqui tudo pra mega pascal, só pra, pra gente, pra eu, porque isso aí, são cenas do próximo capítulo, né, ou seja, eu fiz minha análise harmônica, coloquei um harmônico lá, e o que é que esse gráfico tá me indicando aqui, ó, esse gráfico, ele tá mostrando que chega, um valor de, de tensão alternada, por exemplo, a faixa aqui abaixo de 8, que ele não importa a quantidade de ciclos, né, eu posso ter 10 a 6, né, aqui no caso, ó, 1 milhão de ciclos, tá, pra uma tensão de 8, né, de 8, de 86 mega pascal, então veja, 86 mega pascal ciclando, 1 milhão de vezes, e ele não atinge, né, essa cor, ou seja, abaixo de 86 mega pascal ciclando, eu não, eu vou ter vida infinita, então, o que é que acontece, nesse resultado aqui, eu tô tendo um pico, mesmo esse ciclano, mais de 1 milhão de vezes, ele tá bem abaixo da minha curva SN, então, eu não preciso me preocupar, então, pra isso que serve também, essa análise harmônica, eu posso ver o comportamento da minha carga dinâmica, lembrando que eu arrochei aqui, uma carga dinâmica, né, que ela tá sendo alternada por um seno, tá, então, pra isso que serve, é, a minha análise, né, no meu sistema, e aí, só pra mostrar a vocês, tá, felizmente, eu, o tempo é meu inimigo, toda vez, né, eu vou dar, eu vou dar só uma parada aqui nesse vídeo, pra não ficar muito longo, eu vou dar só uma parada aqui, ou, Obrigado.